Na hora que você mais precisou Eu já juntei, meu amor A vida tem dessas coisas Você na certa esqueceu De tudo que outra hora prometeu Agora quem precisa de você sou eu Na hora que você mais precisou Eu já juntei Eu já juntei, meu amor Na hora que você mais precisou Eu já juntei Eu já juntei, meu amor Na vida tem dessas coisas Você na certa esqueceu De tudo que outra hora prometeu Agora quem precisa de você sou eu Na vida tem dessas coisas Mas você na certa esqueceu De tudo que outra hora prometeu Agora quem precisa de você sou eu Na hora que você mais precisou Eu já juntei Eu já juntei, meu amor Na hora que você mais precisou Eu já juntei Eu já juntei, meu amor Eu já juntei, meu amor Eu já já juntei, meu amor Eu já junteianetta Eu já juntei, meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri